E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o controle de cupim. Eu vou te explicar o que pode acontecer na hora que tu aplica os produtos desalojantes pra tirar os cupins ali do teu móvel, certo? O primeiro resultado esperado é que haja uma revoada nos próximos dias. Tu vai notar ali que se nem todos os bichinhos da colônia morreram, os cupins começam a produzir a sua forma alada, que é o que a gente chama de aleluia, e elas começam a revoar procurando outros locais pra entrar. Isso é um mecanismo de reação à colônia quando ela sofre algum estresse ou anualmente, entre novembro e fevereiro, eles também fazem naturalmente pra emigrar, pra tentar encontrar outros pontos pra instalar novas colônias, tá? Mas se a gente aplica um produto químico, às vezes isso pode acontecer, inclusive dentro da nossa própria casa. Então, o legal, quando a gente aplica algum produto caseiro, especialmente o gimo ou qualquer outro produto de venda livre, que tu mantenha as luzes da tua casa apagadas na noite seguinte e nas próximas semanas. Isso acontece porque essas aleluias, elas têm o que a gente chama de fototropismo positivo, ou seja, elas procuram a luz. Então, todos os pontos em que forem iluminados, especialmente com luzes brancas, elas vão tentar achar algum local ali perto pra instalar uma nova colônia. Então, na hora que tu for fazer uma descubinização, tu tem que verificar todos os móveis da tua casa, porque se tu aplicar só em um local, os bichinhos podem migrar pra outro. Claro que se a gente usar alguns produtos de uso profissional, eles evitam que isso aconteça, tá? A questão é que os produtos de venda livre são mais fáceis de comprar, mais baratos, e eles já vêm em uma embalagem própria pra aplicação. Vai ver que ele já vem sempre em um aerosol, ele já vem sempre com um bico injetor, o que facilita muito se você tá querendo fazer o controle de cupins na tua própria casa. Agora, se tu tem uma infestação grande, talvez valha a pena a gente partir ali pra alguns produtos de uso profissional. A questão é que nos produtos de uso profissional, a gente tem que ter certos cuidados na aplicação, precisa receber algumas instruções, algum treinamento específico, e tu vai precisar de um equipamento pra aplicar. E esse equipamento tem um custo, então tu tem que ver ali o que tem o melhor custo-benefício no teu caso, se realmente vale a pena tu fazer uma dedetização profissional, ou se você mesmo pode resolver na tua casa, ou se você pode comprar produtos e equipamentos e resolver o problema ali, certo? Mas se quiser conversar melhor sobre isso, tu me chama no atos que a gente bate um papo, beleza? Um abraço, até amanhã! E aí E aí Obrigado.